Vai Joji Pra onde? Faz a play Calma ai, deixa eu ver a play Vai jogar peladão assim mesmo? Faz a play Cusão, cês viram? Eu vi Viram Eles vão ganhar um jogo, eu não vou Mano, os caras estão apetando aqui do meu lado velho Bom, os caras estão apetando aqui Não, é diferente Para mano Vai Joji Tenta matar um, vai logo Cala a boca Deixa eles ganharem Eu vou matar quando eu tiver bem pouquinho Aí eles Não, eu vou tentar desdefusar velho Calma Calma, calma, cala a boca, cala a boca Nicolas Voltei Nosso Joji Vai dar certo Ei, pega Mano, o Joji é muito cusão velho Nossa, o Joji é muito bom Caralho, eu ganhei velho Eu não acredito já Caralho Caralho